Estamos chegando aqui no evento Field Days, é um evento que rola todo ano aqui na Nova Zelândia. É a maior exposição agropecuária e eu vou mostrar pra vocês aí como que é o evento. O evento parece muito legal, pelo que eu vi por aqui já tem vários fratores, vários equipamentos. Mas vamos entrando comigo pra entrar. Olha que maneiro galera, estamos aqui em entrada e vou mostrar tudo pra vocês aí. Acompanha o vídeo, não esqueça de deixar aquele like, fazer um comentário e também se inscrever no canal. Valeu, até daqui a pouquinho e fica aí com o evento aí. Então entramos aqui já na Field Days, o negócio é muito gigante, maior do que eu pensava. Tem equipamento aí de todo tipo, tratores, caminhões, cortador de grama. A pecuária é um setor importante na Nova Zelândia. Com a produção de carne alvina, bovina e leiteiros sendo os principais pilares. Fazendas leiteiras são comuns em todo o país. E a produção de leite e seus derivados contribui substancialmente para a economia nacional. A Nova Zelândia também possui uma indústria agrícola diversificada. A produção de culturas como frutas, vegetais, cereais e vinho é significativa. Muitas fazendas adotam práticas agrícolas sustentáveis e utilizam tecnologias avançadas para minimizar o impacto ambiental. Aqui eles estão fazendo uma competição de pessoal montando as cercas. Você vê aqui as cercas. Aqui tem muita cerca elétrica aqui na Nova Zelândia. Geralmente são cerca elétrica. E aí você tem os juízes, os juízes de aparência como Campbell e Clark. Eles gostam de olhar para a aparência, não é? Tem aquelas máquinas ali para cavar o buraco. Dependendo de qual aparência você está referenciando. Ah, a peça. A qualidade da peça e a forma que ele parece. Fala galera, então. Estamos aqui na loja da Kabazaki. Vou mostrar um pouquinho para vocês aqui as motos que eles usam nas fazendas, os padriscípulos. Os carrinhos aqui, né? Carrinho para rodar pela fazenda, né? Eles usam muito para rodar pela fazenda. Três quadriciculos aqui também, ó. Três quadriciculos para criança também, ó. Olha que maneirinho. Tem uma molecada que gosta de acompanhar o pai na fazenda. E tem duas motos aqui de trás, né? Eu não gosto muito de moto não, mas... Três mil dólares a moto. Não está tão cara. É cara para mim, mas o pessoal tem dinheiro não é cara, né? Eu não gosto. Então, essa aqui é uma área com vários tipos de produtos, camas, roupa... Então, muito grande evento, muito grande mesmo. Não sei se a gente vai conseguir pegar tudo, mas muita maquinário, muita roupa... Então, todo tipo de produto da área pecuária que você encontra nesse evento, né? No entanto, que é o maior evento aqui na Nova Zelândia de agropecuária, né? Exposição seria, podemos dizer, né? E aqui tem tudo, tem... Tudo, 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 tudo. Tudo que você possa imaginar na área de agropecuária tem aqui, ó. Então, galera, vamos entrar agora aqui na área de sustentabilidade, né? Então, nós estamos comendo alguns dias de sustentabilidade. Então, são os produtos aqui de sustentabilidade que eles têm aqui. Tudo ecologicamente correto, né? Então, a gente pode ver os móveis aqui, os... Precisado. É um pavilhão que tá bem cheio, né? Muito cheio mesmo. Fica até complicado falar com alguém aqui, que tá todo mundo muito busy. Mas é mais pra mostrar um pouquinho pra vocês aí da feira aqui, né? Conhecendo um pouquinho mais das coisas que tem aqui. Aqui é a competição de trator, né? Olha lá, quanto que puxa, o tempo... Fala, galera. Beleza, então? Se você quiser fazer um passeio de helicóptero aqui, no evento, na exposição, você vem aqui nessa área. Tem dois helicópteros aqui. Vamos ver o preço lá quanto quinta, né? Hemetone tá saindo de 150 dólares. Tudo em voltar... 225. E crianças... Adultos, 95. Tá barato, cara, tá caro não. E criança, 80 dólares. Galera, então, tava comentando até com o Rian aqui, né, a respeito aí do preço do voo de helicóptero, 95 dólares. Ele tava falando comigo que no Brasil custa 400 dólares, né, pra poder voar, dar um voo no passeio, né. Exposição Londrina. Exposição Londrina. E aqui 95 dólares, quer dizer que, pô, é muito mais barato aqui, né. Uma coisa que tem muito aqui também é contêiner, né. Eles vendem muito contêiner pra você montar loja, garagem. Uma coisa que tá se tornando moda no mundo inteiro, né. Pequenininho aqui pro escritório. Olha que carrinho maneiro. Então, acabou o evento aqui agora, né. Aí você joga a sua pulseira aqui dentro. E é isso aí. Vamos buscar mais conteúdo pra vocês. Não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo, pra poder tá ajudando a gente a crescer bastante aí. E que a gente possa tá aí, trazendo mais conteúdo pra vocês. Valeu? Um beijo, um abraço e até mais. Valeu, galera! Um beijo e aí, galera! Um beijo, um beijo e ó objetiva. E aí, Montan. E aí, vamo.